Fala galera, beleza? Eu sou o Nicolas e hoje estamos aqui para mais um vídeo, né? Para mais uma aulinha aí do nosso curso de hardware para iniciantes. E pessoal, hoje vai ser uma aula um pouco diferente, né? Nós vamos falar um pouco sobre notebooks. Na verdade, eu separei alguns notebooks aqui, né? Para a gente dar uma analisada na configuração. É, inclusive eu acho que eu... Esmerda aqui, eu acho que eu fechei. Ah não, não fechei não. Está aberto aqui ainda. E, opa, ok. Beleza, aqui a minha tela secundária apagou aqui, né? Suave, é o de menos. Putz, é o de menos nada. Cadê agora o meu OBS? Beleza. Agora sim eu posso falar com o de menos, né? É, onde que eu estava, hein? Beleza, então nós vamos falar um pouco sobre notebooks hoje. E, oh caramba. Deixa eu já aplicar a transição aqui. Eu fiz uma planilha aqui para vocês, né? Para mostrar um pouco, né? Eu separei algumas configurações, né? Por, de acordo com o preço, né? E, no mínimo aqui, vocês vão estar vendo. São 8GB de memória RAM. Isso eu já vou deixar claro. Listo. E, qual que é, né? Eu peguei notebooks voltados para que tipo de usuário? Eu peguei para dois usuários. Que é aquele usuário que vai jogar casualmente, né? Que vai usar o notebook para trabalhar e jogar casualmente. E o outro é para aquele maluco que vai jogar, vai fazer uma live, né? E quer jogar ali a nível não profissional, né? Quer jogar tendo um desempenho ótimo. E aí eu separei esses daqui, né? Vocês podem ver que começa ali numa faixa dos 3 mil reais e vai até os 9,5, né? 9,5 ali já é um pouco exagero. Eu acredito assim, né? Para, na faixa assim. Só que, é, eu tentei pegar dos mais atuais. Vamos começar aqui, né? O mais baratinho. É um Lenovo IdeaPad 3. Com processador Ryzen 5, 5500U. Quinta geração, né? A mais atual até então. Uma vez que a sétima geração vai lançar ali só no final de setembro. Na verdade, é. Não é a mais nova. Assim, é a quinta geração a mais nova para computador, né? Para computador desktop. Para notebook não. Notebook já tem a sexta. É, notebook já tem a sexta geração. Porém, ainda está dentro dos mais novos, né? Vamos dizer assim. Porque, por exemplo, o meu computador está com o processador mais... Da geração mais nova da AMD. Que é a quinta geração, né? No caso, é de desktop. E aí, esse IdeaPad 3. Ele conta com 12 GB de RAM DDR4. E de GPU, ele tem uma Vega 8 integrada. Já dá... Já está de bom grado aí, né? Para você que vai trabalhar com planilha, Word, essas coisas. E vai querer jogar um joguinho ali no final de semana. Esse 5500U, vamos abrir aqui ele no site da AMD. Deixa eu colocar esse outro teclado aqui para o lado. Aqui, ó. Ryzen 5500U. Só para a gente conferir aqui certinho as specs dele. Mas aqui, ó. É um processador 6 barra 12. É o mesmo padrão dos desktop. TDP dele aqui, 15 watts. É de baixo consumo, né? Esse finalzinho U que indica isso. É... Família Ryzen, né? Tudo certinho. Cadê o que eu estou procurando aqui, ó. 7 nanômetros. E boost dele, né? O clock máximo é até 4 GHz. Comparado aos processadores de computador, é um pouco mais baixo. Porém, para notebook já está em ótimo desempenho, né? Para um processador de TDP baixo. Ele tem uma quantidade de núcleos threads bem alta. Ele esquenta, vamos dizer assim ali, até que está dentro das faixas de operação. De operação, né? 105 graus aí. É... A gente consegue ver os Intel batendo isso normal. E esse daqui é a temperatura máxima que chega nisso. Então, é um processador assim bem daorinha. Aqui, ó. Uma Vega... Seria uma Vega 7, né? Aqui, deixa eu ver. Está Vega 8. Mas ele se encaixa na Vega 7. 7 núcleos de vídeo, né? Frequência gráfica aqui. Seria a frequência da UPU de 1.8 GHz, né? Então, a gente vê que está... É... Já um processador bem posicionado. Para o primeiro notebook da lista, né? 12 GB de memória RAM DDR4. É... Ele trabalha num padrão que são 4 GB soldados. E os outros 8, ele está aqui no slot, né? Ó, cadê? Deixa eu achar aqui certinho, ó. 4 GB soldados e 8 GB sold-in, né? Que você pode trocar ali. E aí você pode expandir até 20 GB. Ou seja, você pode colocar um pen de 16 GB de memória RAM. Para estar expandindo aqui até 20 GB no máximo, né? Já é um ponto bom. Porque a gente sabe bem que processadores com... Processadores da AMD com 2 penses de memória trabalhando em Dual Channel já trabalha bem melhor do que apenas um, né? O segundo aqui da lista é o Acer Aspire Rising 3 5300U. Ele já dá uma quedinha aí, né? Em relação à potência. É esse daqui, ó. Eu achei ele até um pouco caro, né? Ele segue o mesmo padrão desse primeiro aqui em relação à memória RAM. São 4 GB soldados e 4 GB sold-in. Aqui tá errado, né? É o 5300U. Se a gente descer aqui, a gente consegue ver certinho. Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Ryzen 3 5300U. É um 4 barra 8, né? O processadorzinho aí é um pouco mais fraco do que aquele Ryzen 5. Eu não tô entrando muito assim em especificações de tela, essas coisas, né? Porque eu tô mais visando o processamento dele. E pelo que eu estava vendo, esse processador, ele também conta com a Vega 7, né? Aqui ele tá Vega 8, mas é o mesmo padrão. O que reduz em relação à quantidade de núcleos. Seis núcleos, né? Nessa Vega do Ryzen 3. Trabalhando a uma frequência um pouco mais baixa. É 1.6, né? Espero não estar falando besteira, mas é algo que eu tinha visto antes no site. Passando pro próximo, né? Vamos fechar esse daqui já. Lembrando, é a mesma coisa daquele primeiro, né? Só que, obviamente, que esse daqui você vai ter que baixar um pouco mais a qualidade gráfica aí pra tá jogando por ser um Ryzen 3. Próximo notebook. A gente vai ver. É o IdeaPad S145. Conta com o Ryzen 5 3500U. Já é uma geração um pouco mais antiga aí, né? Dos Ryzen pra notebook. Oito gigas de DR4. A maioria é nesse mesmo padrão. Quatro soldados e os outros vem a parte, né? É... Vega 8 também. Na mesma base desse primeiro aqui, né? O que vai mudar são algumas otimizações em relação ao IPC, etc. Preço um pouco mais elevado. Só que ainda tá aqui na mesma margem desse primeiro Ryzen 5, né? Que você vai poder trabalhar, vai poder fazer o que você quiser e dar uma jogatina depois, né? Uma jogatina bem legalzinha. Esses primeiros três aqui, vocês podem ver que é tudo gráfico integrado da AMD. Em relação a Intel, eu não coloquei nenhum com gráfico integrado. Porque a gente sabe que gráfico integrado da Intel, você não vai conseguir ter um desempenho tão bom assim em jogos, né? E falando da Intel, o próximo já é o Aspire 5, né? Um Acer. Core 5, 10.210U, né? Décima geração da Intel. A gente já tá vendo aí décima terceira sendo lançada já já. Esse daqui ainda décima geração, um pouco mais antiga. 8GB DDR4, né? Todos são DDR4. É... A mesma tecnologia do outro. Quatro soldado, quatro soldin. E aqui a gente já tem uma GPU dedicada por parte da Nvidia. Uma Nvidia MX250. Deixa eu até rejogar aqui, ó. MX250 Nvidia. Pra gente tá dando uma olhada aí, mais ou menos, em como que é o desempenho dela, né? Beleza. Aqui que a gente vê nessa MX250. É uma tecnologia um pouco mais antiga, né? Uma da tecnologia Pascal. Na mesma época ali da GT 1030. Porém, ela seria uma GT 1030 um pouco melhorada aí, né? Tá alcançando ali perto do... De uma 1050. É um pouco mais fraca, né? É realmente. É uma... GPU de notebook. Não desmerecendo um GPU de notebook, tá pessoal? Mas aqui a da MX250, ela tá em um desempenho aí aceitável. É a mesma coisa. Você vai conseguir jogar ela com ela na mesma faixa ali desses Ryzen com integrada, né? Não vai ser aí nenhum desempenho. Voila. Né? Ela tá mais ali pra passar o videozinho, vamos dizer assim. 4GB de VRAM, né? Cadê? Aqui ela fica bem abaixo, né? Em relação à performance, né? Aqui ela... Chega perto de qual? Que a gente consegue comparar aqui. Uma Iris Xe, né? Que é o gráfico integrado aí atual da Intel. Mas lembrando, é uma placa dedicada, então ela vai estar entregando um desempenho um pouco melhor. Que seria esse daqui. I5-10-210U. Lembrando que todas as siglas com o final U é processador de baixo desempenho. Não um baixo desempenho, né? Baixo consumo. E o preço aqui de R$ 3.749, realmente eu achei um preço um pouco alto. Mas lembrando que é um notebook, né? Pra avisar ali a portabilidade, você consegue levar ele pra qualquer lugar. Tem questão ainda de bateria, tela, tudo isso que eu não tô entrando tão a fundo. Porque eu tô analisando mais o hardware aqui com vocês. Beleza, já dei spoiler aqui, né? Agora a gente vai falar aí dos processadores mais top aí. Vai começar a aumentar o preço. Vai começar a ficar da hora a coisa aqui, né? A gente chegou nos processadores com o final H. Que é high desempenho, né? High desempenho. É high performance, né? Desempenho alto. E de primeira a gente já tem um Ryzen 7 4800H. Quarta geração aí. Um pouco mais antigo também. Tá ali um pouco abaixo da quinta geração. Se a gente for pegar assim. Porém, esse daqui já é bem melhor do que esse, né? Primeiramente esse daqui é um Ryzen 5. E é de final U. Esse daqui é um Ryzen 7. E é com o final H. Apesar de ser uma geração um pouco mais antiga. Ele vai ser melhor do que um Ryzen 5, obviamente. High performance. Esse daqui segue o mesmo padrão. 8GB DDR4. E o que muda é a GPU dedicada. Uma 1650 da NVIDIA aqui nesse caso, né? E aí o preço dele fica nos 5700 ali. Já é um desempenho bem bom. Então, aqui a gente já tem algumas especificações a mais, né? Como uma tela de 144Hz. Monitor IPS, né? Vamos dizer assim. Windows 11. Essas coisas assim não importam tanto, né? Porque mesmo que venha com o Linux. Você pode facilmente estar instalando um Windows. E na maioria das vezes você não vai perder garantia nem nada. Por estar fazendo isso, né? Tela Full HD. Tudo isso. E vai ser o que vai impactar mais no preço, né? Próximo notebook que a gente vai ver aqui é o Lenovo Game 3i. E já é um notebook mais novo. Esse daqui conta com 1.5-10300H. Mais forte do que esse do Aspire 5. Apesar de ser 1.5 na mesma geração. Esse daqui é um processador com mais performance. Ele é um processador com final H. E aqui ele vai estar entregando bastante desempenho. Por conta de estar trabalhando com uma placa de vídeo melhor. E ele já ter algumas tecnologias a mais do 10.210U. 8GB de memória RAM, a mesma coisa. E o preço aqui é um pouco mais baixo do que o do Ryzen 7. Obviamente, né? Um Ryzen 7 contra um Core i5. Seria ali um Core i7 pra bater ele. Olha o carro do OU, é complicado. Aqui a gente está encontrando a 4350. Ele vem com Linux, mas é o que eu falei. Você pode formatar facilmente e não perde garantia nem nada. Ele vem com um SSD NVMe, tudo isso. Mas é igual eu falei pra vocês. Eu não entrei tanto ali nessas características. Porque eu estou mais analisando a configuração, né? E depois eu vou pegar e montar uma configuração em um PC desktop, né? Obviamente que no PC desktop você não vai ter as funções aí. Como pegar ele e sair andando pela casa inteira, né? E jogando ao mesmo tempo, né? O PC desktop vai ficar paradão ali. Sempre no mesmo lugar. Agora vamos para o Gigabyte G5, né? Já é um computador ali mais... Um nível mais alto, mais performance. Ele vai estar entregando, né? É um i5-11400H. Nézima primeira geração. Processador bem mais parrudo. Bem mais potente do que o i5. Esse i5, se eu não me engano, ele ainda vai estar trabalhando no 4.8. Aqui não, aqui já é o 6 barra 12, o mesmo padrão dos desktop. 16 GB de RAM DDR4, né? Aqui, todos esses de 8, eu coloquei aqui. Mas você tem que fazer um upgrade urgente, né? Quando se você pega um desses. Porque 8 GB hoje em dia já está se tornando o mínimo para jogos. E em questão de GPU, esse daqui já vem com uma RTX 3060. E custando, obviamente, bem mais caro que os outros, né? Custando aí 7.500, peguei aqui no site da Pichal. Mas, ó, aqui a gente já tem algumas tecnologias a mais. É, a mesma coisa. Monitor é a mesma coisa dos outros. Full HD, 144 Hz, né? A mesma coisa do Nitro 5. 512 GB M.2, né? SSD, topzera. Aqui você ainda consegue umas promoçõezinhas, né? E aqui ele vai estar falando um pouco mais sobre as especificações técnicas. Só que, cara, é uma 3060, né? Já é uma... Bem parruda aí. E o último, que eu deixei por último, ele é mais caro. E eu também não recomendo tanto. É o MSI Bravo Inze. Conta aí com um Ryzen 5 5600H High Performance, né? Já dá e é melhor do que esses i5. E se bobear, ele chega perto aí desse Ryzen 7. Já até deve passar em algumas coisas desse Ryzen 7, né? Do Nitro 5. D6 de RAM, mesma coisa do outro. E RX 550... RX 5500M, né? 550 não. 5500M, né? De mobile. Essa placa, ela... Obviamente, ela vai levar um pau pra 3060. Então, assim, ela tá aparelha ali, tá perto. Mas eu acho que ele já não vale esse preço todo. Que tá sendo cobrado, né? Quase 10 mil reais em um notebook assim. É... Então, minha lista terminaria aqui no G5, né? Eu só coloquei esse pra mostrar que tem também. Porém, eu não... Não foi, assim, um notebook que me agradou tanto. E agora vamos montar aqui um computador. Com uma configuração semelhante ao do G5, né? Pra gente ver como que fica aqui, né? Vamos começar a puxar um monte do computador. Vamos pegar o que? Um Ryzen 5. Vamos pegar um 5600. Já é um pouco mais caro. Vamos pegar aqui o Water Cooler, né? Porque no desktop a gente... Assim, no desktop normal a gente já não vai ter problema com temperatura. Se a gente pegar um Water Cooler, melhor ainda. Né? Que a gente tem que lembrar que no notebook ainda tem esses problemas de temperatura. B450 MXS, igual a minha. Vamos pegar aqui 8 gigabytes. Vamos pegar dois pentes de 3200. Ó, pegamos um valor bom aqui. Placa de vídeo. Vamos pegar uma 3060. Vamos ver o que a gente tem aqui no ramo das 3060. Uma 3060 Ti. Vamos pegar essa da PNY. Tá barata aqui, 2800. Uma 3060. Tá barata. Vamos para o próximo aqui. SSD. Vamos pegar um de 512, né? Que estava sendo o padrão dos notebooks. 512 gigas ali. 512 gigas NVMe. Deixa eu ver qual que está mais barato. Vou pegar essa data aqui. Próximo. Gabinete. Vamos frufruzar aqui, né? A gente já está com a opção de pegar um gabinete. Tem um da Pichal. Deixa eu ver se ele está disponível aqui. Pichal. Pá, 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 pá. Não, 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 não. Cadê o Polter, 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 Polter 3. Ponte de alimentação, 600 watts. Lembrando que nos notebooks, para você conseguir atingir toda a potência, você tem que estar conectado com o notebook na tomada, né? O que tira um pouco dessa portabilidade de um notebook, né? Você tem que ficar com ele conectado na tomada o tempo todo. Para poder atingir o desempenho máximo. Beleza. Como a gente estava trabalhando aqui com notebooks e eles vêm com monitor 144 Hz, né? Uma tela 144 Hz. Vamos ver o que a gente consegue em 144 Hz. Barato aqui. Menor valor. Está sendo esse Odyssey mesmo? É, olha. Ele mesmo. Beleza. Um Odyssey aqui. Teclado e mouse. Deixa eu ver se tem algum kit de teclado e mouse para a gente pegar. É, é meio difícil. Porque, querendo ou não, o notebook, ele já vem, né? Com um teclado e mouse. Apesar de não ser recomendado para jogar. Ele já vem. Então, é uma coisa que a gente não pode tirar dele, né? Uma vantagem que a gente não pode tirar. Que é o fato de que ele já tem teclado e mouse. Já tem caixa de som integrada, tudo. Vamos colocar essas da Mancer só para falar que tem. Ele também tem uma... Webcam. Então, vamos colocar mais barato. Só para falar que tem. Agora, em relação... A kit de teclado e mouse. Aqui não tem nenhum. Então, vamos pegar do mais barato. Aqui, olha. 19 conto. Só para falar que tem, né? Porque, querendo ou não, você tem... No notebook. E, beleza. Pegando uma configuração mais top aqui. Ó. Que seria equivalente ao MS Bravo. Misturado com o G5, né? 16 GB de RAM. Um Ryzen 5, 5600. Water cooler. Né? Com webcam. Caixa de som. Monitor. Tela. Uma tela bem maior, né? Que é a... No notebook é 15. Aqui é 23. Quase 10. Polegaras a mais. 144 Hz. Aqui você perde um pouco em latência, né? 4 milissegundos contra um milissegundo do outro. Mas aí você já tem um mouse por fora. Um teclado por fora. Tudo diferente. E fica aqui na faixa de 8 mil e 200 reais. Mais barato do que o MS Bravo. E pouca coisa acima do G5, né? Obviamente. Você não é obrigado a pegar um water cooler. O que já vai reduzir 221 reais. Vai para 7 mil e 900. Né? 9 mil e pouquinho ali. Você pode tirar a caixa de som. Você não precisa necessariamente de uma caixa de som. Se você tiver headset, fone, essas coisas. Teclado e mouse. Se você também já tiver, já gastou menos. Então. Crêndo ou não. Se você vai trabalhar com PC aí. Na bancada, né? Conectado na tomada o tempo todo. Cara. Monta um... Desktop mesmo, né? Sai mais barato. Do que um... Gigabyte E5 com um MS Bravo aí. Com uma 3060. E um Ryzen 5. Um Core 5. E tirando... Você pode fazer um upgrade, né? Ah. Não está me adiantando mais esse Ryzen 5. Vou colocar um Ryzen 9. Se você está com uma placa dessa daqui. Você joga um Ryzen 9 aqui. Suave. Já tem ali Water Cooler. Desempenho. Não vai cair tanto. Em questão de temperatura. Você não pode fazer esse upgrade num notebook, né? Ah. Os 16 de RAM já não estão servindo mais. Você vai lá e compra mais dois módulos de 8. Já está com 32. Aqui você tem que comprar uma memória RAM de notebook, pá. Ah. É o SSD. Já não está cabendo as minhas coisas. O HD está mais barato do que um SSD de 1 TB, 2 TB. Você vai lá e compra um HD. E você enfia no gabinete ali e tem espaço suave. Está vendo? Ah. O meu Airflow está ruim. Compra mais, hein, Tonha? Abre o gabinete. Já melhorou o Airflow, entendeu? Então são essas coisinhas aí. Que vão diferenciar de um notebook para um PC de 1 TB. Então é isso. Valeu. Falou. Até fui. Transcrição e Legendas por Quintena Criança. Tchau, tchau.